Colombo City, só as pura do avela Esse é o DJ Du, caralho Ela tem o dom, representa quando senta Ela tem o dom, representa quando senta Plof, 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 só que cada barulhenta Ele tem o dom, me faz de com violência Plof, 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 só botada barulhenta Esse é o DJ Du, caralho Esse é o DJ Du, caralho Só botada barulhenta Só botada barulhenta Plof, 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 só que cada barulhenta Só botada barulhenta Plof, 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 só que cada barulhenta Só que cada barulhenta Só que cada barulhenta Barulhenta, barulhenta Ela tem o dom, representa quando senta Ela tem o dom, representa quando senta Blof, 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 só que cada barulhento Blof, 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 só que cada barulhento Ele tem o dom, me faz com violência Blof, 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 só que cada barulhento Esse é o DJ do, caralho Esse é o DJ DOO cara Esse é o DJ P, caralho Sou botada, sou botada, sou botada Barulhenta